Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Rio de Mercado em 5 Minutos, dessa vez para o dia 28 de janeiro de 2015, com os fechamentos do dia 27. Ibovespa continuou abaixo do 48.700 pontos hoje, fez uma mínima lá no outro suporte, que era no 47.460, a mínima foi no 47.350, então ele tocou lá, mas depois de fazer isso ele voltou tudo e fechou aqui no mesmo preço da abertura. Então, abaixo do 48.700, sim, é fato, dentro do espaço em branco que ele tinha para CMG, sim, é fato, dentro da área intraprogressões que não levam nada a lugar nenhum, também é fato, mas com o que a gente chama aqui de pavio de alta, porque ele faz movimento lá de fundo e volta tudo. Se a gente olhar isso aqui no Entraday, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do Entraday, vocês vão ver que ele faz um movimento de fundo bem nítido, ele faz um movimento lá, dá um toque lá no fundo e volta, até dá para ver que tem uma parte de ombro-cabeça-ombra aqui, se amanhã a gente der mais uma beliscada lá nos 48.000 e voltar a subir, fica bem claro, o ombro-cabeça-ombra que apontaria para 1.250 pontos aqui para cima, mais ou menos 49.800 pontos, quase 50.000 pontos. Se a gente olhar pelo gráfico de 34 minutos, tem um triângulo bem grande aqui, que deu aquela famosa saída por baixo para machucar o triângulo, o famoso, a pegadinha do triângulo, quando ele sai de um lado e depois ele entra no outro lado, que aponta para 50.600 pontos, esse ombro-cabeça-ombra apontaria para 50.000, então metade do caminho aqui na alta. Então ele tem essa possibilidade em aberto, e se a gente voltar para o gráfico diário, a gente vai ver aqui o 49.800, aqui em cima, 50.000 pontos está na borda aqui, e provavelmente o 50.600 que está lá está um pouquinho mais para cima aqui, isso quer dizer que mesmo que ele faça essa projeção de alta que a gente está vendo para os gráficos em intraday, no gráfico diário isso nada mais é do que uma movimentação mais ampla dentro da área de indefinição, na área de indefinição, está batendo hoje nos 50.000 pontos, mas se a gente terá uns 2, 3 dias, ele vai andar dentro dessa área densa aqui, e vai até os 50.500 pontos tranquilamente. Vamos ver a mesma coisa agora pelo gráfico do Ibovespa Futuro, o gráfico dos mini-contratos. Tem o gráfico dos contratos cheios do Ibovespa Futuro também, que no trader gráfico chama IbovFut, mas é praticamente a mesma formação do InFut, não tem diferenças, não tem muitas diferenças não. Vou abrir um espacinho para baixo aqui. Hoje pelo Ibovespa Futuro a gente pode ver que ele testou também o 47.600 pontos, que era o nosso suporte, e também tomou uma paulada para cima assim que encostou no suporte, e veio de novo aqui na linhazinha de tendência do Fibofan. Então tem um Fibofan bem pequenininho aqui, essas linhas não são muito fortes, uma linha mais forte seria as duas grossas, uma delas está nos 5.700, está dentro do triângulo, então essa borda vermelha aqui seria a mais forte, está nos 50.500 pontos. Ele está um pouquinho descolado do Ibovespa, por causa do preço conceitual mesmo do InFut, que ele tem a taxa de euros embutido, então sempre está um pouquinho diferente do Ibovespa. Hoje está nos 50.500, a gente pode levar aí uns dois dias, 50.900 pontos, 60.000 pontos, também dentro da área de indefinição. Então o Ibovespa e o InFut no mesmo movimento aí, andando dentro da área de indefinição do triângulo. Pode ser que enquanto ele faça esse novo movimento aí, ele tente se encontrar, de criar uma figura nova, uma projeção nova, que saia desse lugar de indefinição. Vamos ver o dólar aqui. O dólar que tinha batido na projeção, lembra da projeção dela de baixo? 2565, batendo na projeção, e está andando agora entre 2565 e 2637. Ele pulverizou aquele 2634 que ficava aqui no meio, até montou uma projeção nova. E agora ele está andando aqui nessa região, não tem que esperar ele sair também. Ou vou montar uma outra figura, a única figura que tem aí é o triângulo já rompido, o Fibonacci também está dentro, tem que esperar ele sair daí. Vamos ver agora o gráfico da Petrobras. Petrobras hoje aqui andou do lado de fora da área densa do triângulo. Ela subiu bastante, 2,6%, chegou até a subir mais, a máxima do dia é 10,37. Então ela chegou a subir quase 5%, está 4,5%. Mas ela voltou para fechar o leilão de fechamento aqui embaixo da borda da área densa do triângulo, exatamente na área de definição, exatamente em volta dessa linhazinha do Fibonacci Fan que está apontada para baixo. Ela está em um movimento muito parecido com o do Ibovespa, só que ela está colada na área densa, enquanto o Ibovespa ainda está fora. Então se ela resolver puxar aqui dentro, ela sobe 14%, 13%, ela bate no 11,62 que seria essa projeção do triângulo, ela pode puxar o Ibovespa para os 50.600 pontos, que é a projeção que a gente está vendo lá. Ela tem esse poder aí, inclusive foi essa reviravolta dela durante o dia, de sair lá da mínima até lá em cima, que ajudou a puxar o Ibovespa, ela deu uma puxada aí de 8% no intraday, mas ela ainda está na área de indefinição, ela precisa romper, e a gente viu que o Ibovespa parece que está formando o ombro cabeça a ombro, isso quer dizer que tem uma correção à vista aí, provavelmente nessa quarta-feira de manhã. Vamos ver o gráfico da Vale agora. A Vale que também segue caindo, ela tinha uma linha vermelhinha aqui bem fraca, que pode ver que essa linha vermelha não foi respeitada, nem na ida nem na volta, ela chegou a fazer um camelzinho para baixo, não foi respeitada de novo agora, mas ela bateu no 16.76, a gente tem um triângulo aqui na Vale que ele não desenhou mais, a gente tinha um triângulo nela aqui apontando para o 15.16, ou seja, um teste nesse 15.50 seria bastante possível, ela perdeu as linhas aqui de intersecção importantes com o leilão de fechamento, então ela tem aqui o 16.76 ainda como suporte para baixo, mas ela está fechada abaixo das linhas inclinadas mais importantes, isso quer dizer que ela pode, é claro que ela tem um espaço em branco aqui para se movimentar, de mais ou menos 1.5%, mas ela pode, perdendo o 16.76, abrir uma progressão para o 15.50 sem suporte à vista, porque a primeira linha lá embaixo já está encostada no 15.50 praticamente, então tem, abaixo do 16.76 ela tem 7% praticamente de possibilidade de queda, e para cima a gente tem bastante resistência, essas linhas, as linhas inclinadas já são uma resistência direta aqui no 17.16, depois tem 17.54, depois tem mais linha inclinada aqui em cima na casa dos 18.50. Mudando agora o foco para os bancos, a gente pode até ver a Vale aqui, foi a que mais puxou o governo para baixo hoje, para os bancos aqui, o Banco do Brasil, o Banco do Brasil está com um triângulo bem pequenininho, ele passou para dentro do triângulo de novo hoje, 23, mas a nossa resistência mais importante está no 23.60, que é aquela que a gente está acompanhando há muito tempo, 21.60, 23.60, esses dois reais aqui são importantes, são 8% do preço do Banco do Brasil, e são importantes, se ela conseguir passar para cima do 23.60, em tese ela entra nessa projeção de alta até o 27.83 aqui, bem maior, que ela saiu pela indefinição da última vez. Da mesma forma, se ela não conseguir passar, é bem provável que ela volte aqui para a região dos 22, entre 22 e 23, e fique mais um tempo por aí. Vou falar agora do Itaú, e Tube 4, olha lá, e Tube 4 mais um dia no espaço em branco, respeitando o 3458, que é a resistência, dentro do triangulinho que ela formou aqui no gráfico diário, vamos dar uma olhada quantos dias tem esse triângulo, é um triângulo de 36 dias, e temos para o final 9 dias. Então, vamos pegar a calculadora aqui, 9 dias dividido por 36 dá 4, para o professor 0,25, está exatamente no ponto 75% para romper um dos lados do triângulo aqui, começar uma projeção que é forte até as linhas aqui, ou 40 e 40 para cima, ou 27 e 20 para baixo. Mas ela precisaria sair nessa quarta-feira, escolher um lado e sair, ia sair batendo aqui, dar uma arregaçada nos 5 pontos para baixo, ou para cima, e começar a sua projeção com um fechamento bem longe das linhas do triângulo. O triângulo é possível, é pouco provável pelo que ela está fazendo, mas é bastante possível, vamos aguardar a quarta-feira para ver. E para encerrar, vamos falar aqui da Ambev, a Ambev que bateu na projeção do triângulo, veio voltando, vou mudar uma olhadinha aqui pelo gráfico do candle dela, ela está com os candles bem comportados, se ela passar aqui para cima dos 17 e 40, ela vai abrir projeção de Fibonacci lá de 1,75 para cima, se ela fechar acima dos 17 e 40. Então, nessa área que ela está andando aqui, tem essa areadência do triângulo abaixo, que funciona como um belo de um suportão. Tá bom? Agradeço muito pela presença de todos, e até o próximo vídeo de mercado em 5 minutos.